Domínio excepcional da bola Frieza no momento de balançar as redes Chegou a ser comparado com o Rei Pelé O nome dessa lenda? Cláudio Adalberto Adão Ou simplesmente Cláudio Adão Nenhum outro jogador vestiu umas camisas de clube de futebol que ele Um verdadeiro cigano da bola Um artilheiro nato em todas as 21 equipes E na seleção olímpica Em que atuou ao longo de 24 anos como profissional Segundo seus próprios cálculos 862 gols marcados Para outras fontes 591 tentos O que certamente o garante Como um digno representante de qualquer lista Dos maiores goleadores da história do futebol brasileiro Eu já tenho quase 900 gols Não dá para chegar no negão, mas... Poucos, bem poucos A ponto de contar nos dedos de uma das mãos Deram tantas alegrias a uma gente tão sorprida Como são esses seres apaixonados Que estacionam suas nádegas nas arquimbancadas Neste vídeo você vai relembrar a brilhante carreira de Cláudio Adão Os mais espetaculares gols e por onde anda Depois de pendurar as chuteiras nos gramados Por onde anda Cláudio Adão? Depois de pendurar as chuteiras Cláudio Adão fez sucesso no futebol de areia E teve alguns trabalhos como treinador em times de menor expressão Cláudio Adão é pai do também jogador de futebol Felipe Adão E da jogadora de vôlei Camila Adão Em 2021 contraiu o Covid-19 Chegando a ficar internado na UTI De um hospital do Rio de Janeiro Mas para o bem de todos O ex-jogador se recuperou bem E segue sua vida normalmente Infância e início no futebol Cláudio Adalberto Adão Nasceu em 2 de julho de 1955 Na cidade de Volta Redonda No Rio de Janeiro O filho de Dona Ilma e seu Paulo Nunca teve gosto pelos estudos E aos 13 anos Os abandonou de vez para ir morar com a tia Na cidade de Sado O início no futebol aconteceu em Cubatão Cidade vizinha Ainda com 15 anos Jogando pela equipe amadora Tornidos do Parque Fernando Jorge De lá Saiu para atuar pelo Juvenis da Portuguesa Santista Em partida contra o Santos Marcou dois golpes E foi levado para a Vila Belmiro Em 1972 Autorizado pelo pai Passou a morar no alojamento do estádio Urbano Caldeira Localizado embaixo das arquibancadas Iniciou no Santos como meio campista E depois Por sugestão de Pepe O canhão da Vila Passou a ser atacante Chegando a marcar por volta de 80 gols Pelas equipes de base Santos Futebol Clube e a ascensão Campeão paulista em 1973 Foi imediatamente alvo de comparações com o rei Sobretudo após o maior de todos os tempos Se despedir da equipe alvinegra em 1974 Não, realmente tem Tem algumas jogadas do Claudio Adão Quando ele sobe de cabeça Quando ele mata a bola no peito Às vezes você olhando assim Realmente lembra Maneira de chutar Adão passou a ser um dos grandes nomes De uma equipe que ainda sofria Da ausência do Edson Arad Contra a equipe do Fortaleza No dia 5 de junho de 1974 Beleza de gol, hein? Muita categoria Do nosso Claudio Adão Olha a bola do Pelé Metida para o Claudio Adão, ó Com 20 anos Foi convocado para a seleção olímpica Que conquistou os Jogos Pan-Americanos De 1975 E o torneio pré-olímpico de 1976 Possui uma média incrível De 14 gols marcados Em 12 jogos disputados Com a camisa amarelinha Sua história no Santos E na seleção, no entanto Acabaria em 2 de maio de 1976 Em partida válida Pelo Campeonato Paulista Em São José do Rio Preto Frente ao Amére Após uma dividida Com o goleiro Luiz Antônio Fraturou a tíbia E o perônio Com Léo Santos Ataca o São Paulo Em 76 No Morumbi Bola para Tonzinho Meia tocou A bola desceu na zaga E sobrou para o jovem Cláudio Adão Bater rasteiro de canhota A recuperação foi demorada E já em 1977 Quando estava em tratamento Na Escola de Educação Física Do Exército No Rio de Janeiro Surgiu o interesse Do Flamengo Cujo técnico Era o militar Cláudio Coutinho Em contratado Sucesso no Flamengo Sua estreia no Rio de Janeiro Aconteceu em um clássico Frente ao Clube Nense Na derrota por 2 a 1 Em partida amistosa Quando entrou no lugar Do meio campista Tita Na verdade Talvez seja possível Considerar Que sua verdadeira estreia Tem acontecido Poucos dias depois Em 31 de julho Quando formou com Zico A dupla de ataque Na partida Válida pelo campeonato regional Frente a portuguesa carioca Adão e Zico Marcaram dois gols Cada na vitória Por 4 a 0 Era apenas o começo De uma parceria Que fez história Do Flamengo Os do Cruzeiro Que vieram reforçar O São Cristóvão Não livraram O time da chuva de gols Cláudio Adão 1 a 0 Flamengo Veja 3 a 0 Toque de Kleber Para Cláudio Adão Que entrou na área Andando E disparou A bomba Sem defesa Foi tricampeão carioca Com o Mengo Nos anos de 1978 E 1979 Quando houve dois campeonatos Pelo menos no dia de hoje Júnior Zico penetrando Cruzando Olha o Cláudio Adão Não teve trabalho maior A jogada foi toda de Zico Penetrando com consciência Cruzando mais ainda Com consciência Aí ficou fácil Conquistou a artilharia Da competição Em 1978 Com 19 gols Ao lado de Zico E Roberto Dinamite E foi vice-artilheiro Da edição especial De 1979 Com 19 gols Novamente Futebol carioca E carreira na Europa Problemas com a diretoria Rubro-Negra Acabaram levando Em 1980 A defender O Botafogo do Rio Durante o campeonato Brasileiro Daquele ano Logo surgiu O interesse Do futebol europeu E Adão se mandou Para jogar No clube austríaco Austria-Viena Onde foi Campeão nacional Ainda naquele ano Voltou ao futebol brasileiro Para atuar No Fluminense Onde foi Campeão carioca Aliás Tetracampeão Consecutivo E artilheiro Da competição Com 20 gols Troca de passes Cláudio Adão E Edevaldo Edevaldo cruzou Robertinho Ajeitou Tipo Sócrates Para o chute De primeira De Cláudio Adão Após defender No início De 1981 O tricolor carioca Ao final Da temporada Seguiu Para defender O último Grande carioca Que ainda faltava O Vasco Da Gama Após um bom campeonato Brasileiro E atuar Nas duas primeiras Partidas No campeonato carioca De 1982 Podendo ser considerado Campeão carioca Adão Foi contratado Pelo Auaí Equipe Dos Emirados Árabes Onde foi Artilheiro Campeão E ficou Até 1983 Benfica E retorno Ao futebol Do Rio De Janeiro Contratado Pelo presidente Do Benfica Fernando Martins Para atuar Na equipe Portuguesa Após Apenas Dois meses Disputando Amistosos Foi reprovado Juntamente Com outros Jogadores Brasileiros Pelo técnico Sueco Sven Goran Eriksson E acabou Voltando ao Brasil Para jogar No Flamengo Atuando Pelo rubro negro Adão Não conseguiu Conquistar A titularidade Da equipe Que ficou Com Edmar Já em 1984 Faria A sua segunda Passagem Pelo Botafogo Atuou Pela equipe Da Estrela Soletária Durante o Campeonato Brasileiro E posteriormente Vestiu A camisa Albiubra Do Bangu No Campeonato Carioca Daquele ano Tinha 29 anos Quando chegou Em Moça Bonita Para atuar Em uma equipe Badalada Por conta Dos altos investimentos De seu patrono Castor de Andrade Cláudio Adão Fez um ótimo Campeonato Fendo o artilheiro Da Compete Ao lado De Baltazar Do Botafogo Com 12 Walsh Em Moça Bonita Bangu e Olaria O lateral Márcio Cruzou Achou Cláudio Adão E marcou bonito De cabeça Bangu Olaria Zero Placar final O Bangu É o líder Do campeonato No Rio Olha aí Depois do gol O torcedor do Bangu Conhecido como Baltazar Invadiu Gramado E coroou o rei do Bangu Ponta Marinho Começou em 1985 Atuando pelo Vasco da Gama Durante o campeonato brasileiro Já no segundo semestre Voltou ao Bangu Embora não fosse titulado Da equipe Adão Adão teve uma participação decisiva Naquele time O Bangu Precisava apenas Empatar a partida final Frente ao Fluminense Em 18 de dezembro De 1985 Para conquistar O título estadual Após sair vencendo E sofrer a virada No segundo tempo O Bangu Partiu para o ataque E aos 46 minutos Após um belo lançamento De Marinho Cláudio Adão Teve a chance De empatar o jogo Quando recebeu Uma gravata Do zagueiro Tricolor Vicar Todos viram Aquele pênalti Exceto o árbitro José Roberto Wright Que deu continuidade A jogada Resultado Fluminense Campeão Carioca Peregrinação Pelo Brasil O futebol nordestino Foi seu destino Em 1986 Mais especificamente O Bahia Onde formou parceria Com o Bobô E fez vários gols Por meio Dos certeiros Cruzamentos De Zanato Já estamos No outro Baví de 86 Cláudio Adão Com uma impulsão Incrível Coloca o Bahia Na frente 1x0 Foi campeão baiano E artilheiro Da competição Com 27 gols E um dos destaques Da equipe Tricolor Que chegou Às quartas de finais No campeonato brasileiro Daquele ano Aleandro pela esquerda 41 Nenê A chance é boa Ele cruza Claudio Adão Que bonito Para a meta Gol Claudio Adão No mesmo Novamente em alta Foi contratado Pela Portovesa Em 1987 Para quem ainda Duvidava Da eficiência Do atacante De 31 anos Em 22 de março Marcou os três gols Da vitória da Lusa Por 3x1 Sobre o Corinthians Seu próximo destino Foi o Cruzeiro Por quem atuou Na primeira Copa União No campeonato brasileiro Daquele ano Chegando às semifinais Da competição Bola para o Claudio Adão Trabalhou Claudio Adão Penetrou Ajeitou E bateu Gol Do Cruzeiro Claudio Adão Em 1988 Estava de volta Pela terceira vez Ao Botafogo E novamente Teve uma passagem discreta No alve-negro Levou a dois Cruzamento Claudio Adão Gol Gol do Portafogo Claudio Adão Numa jogada Que começou com o Serginho Chegou ao Corinthians Em 1989 Onde teve uma passagem discreta Mas ainda assim marcante Por conta de um gol De calcanhar Em sua última partida No clássico Contra o Palmeiras Em 10 de dezembro Resultado que eliminou O rival da classificação Para a final do campeonato brasileiro Daquele ano Do Morubi Linda Troca de passes Entre Fabinho e Eduardo E vai acabar Num gol De pintura De Claudio Adão Demais De calcanhar Um gol Para ser revisto Visto Revisto Corinthians 1 Claudio Adão Nome da fera Fera Neném Palmeiras 0-0 Últimos clubes E fim da carreira Contratado pela equipe peruana Do Sport Boys Em 1990 Claudio Adão Foi vice-campeão nacional E aos 35 anos de idade Artilheiro da competição Com 31 gols Em 1991 De volta ao Bahia Foi novamente campeão estadual Já com 37 anos O fôlego parecia estar próximo do fim Quando passou pelo Campo Grande E em seguida No Ceará Onde foi campeão estadual De 1992 Junto com mais três equipes O Fortaleza E Casa E Tiradede Em 1993 Voltou ao futebol peruano Para atuar no Deportivo Cipesa Que tinha conquistado o acesso Para a primeira divisão O fraco desempenho De sua equipe E uma trágica morte De um amigo Em um acidente aéreo O quiseram voltar ao Brasil Para jogar pelo Volta Redonda Em 1994 O futebol capixaba Foi seu destino Outro alvo em negro O Rio Branco Já no ano seguinte Prestes a completar 40 anos Retornou ao futebol carioca Novamente para jogar No Volta Redonda Ainda naquele ano Voltou para o Espírito Santo Para jogar na Desportiva Ferroviária Encerrou a carreira em 1996 Em sua terceira passagem No Volta Redonda 23 anos depois De encerrar a carreira Adão ainda sente Um gosto amargo Por nunca ter participado De uma Copa do Mundo De acordo com sua avaliação A maior chance Era ter sido chamado Por Cláudio Coutinho Em 1978 O Tele Santana Em 1982 Na primeira oportunidade A lesão na perna Atrapalhou os planos Quatro anos depois Cláudio Adão Foi preterido Por Sérgio Chulapa E Roberto Dinamite Aели Aos 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 Obrigado.